E aí galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Novamente a gente está fazendo um vídeo formativo, onde vou estar compartilhando a minha tela aqui do computador. E para o vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco das empresas de avião que estão funcionando. E as que não estão funcionando agora, eu vou estar dando a provisão que eles estão colocando no site lá. Então antes de iniciar o vídeo eu quero falar um pouco do projeto que eu comecei aqui. Eu estou começando a colocar semanalmente vídeos antigos, filmes completos. Então se você gosta de filme do anos 20, do anos 30, 40, eu vou estar colocando aí no meu canal, numa playlist chamada Public Domain. Então vocês podem ir lá, eu já inclusive coloquei dois filmes lá completos para vocês. Então aproveite, vou estar colocando esses filmes semanalmente, então espero que vocês curtem lá. Beleza? Então chega de propaganda e vamos dar início ao vídeo. Vamos estar aqui falando do trecho da rota Brasil-Canadá. E eu estou colocando como referência o aeroporto do Rio de Janeiro, no Galeão, e o de Guarulhos, em São Paulo. Indo direto para Toronto, no Canadá, no Pearson Airport. Então pessoal, o que vocês podem entender primeiro é que o voo direto, a única empresa que eu conheço que faça isso é a Air Canada. E essa empresa está com voos suspensos. Então todos os voos, outros voos que não sejam da Air Canada, eles fazem conexões. Então o lugar mais famoso de conexões entre Canadá e Brasil, ou Brasil-Canadá, é os Estados Unidos e o Panamá, que a gente vai estar falando também. Bem, selecionei cinco empresas, como eu falei aí para estar falando, que elas são a American Airlines, a Air Canada, a Delta, a Copa Air e a United Airlines. Então tem várias outras empresas que também fazem esse trecho, fazem conexões, porém eu não selecionei. Se você tiver informações e gostaria de compartilhar, por favor, deixa aí no comentário que vai ser um prazer fazer divulgação dessa nova rota que você está compartilhando. Então pessoal, foi muito difícil achar que as empresas não estão muito claras na hora de passar a informação. Elas estão atualizando toda hora, porém elas não deixam a atualização antiga. Então a gente não sabe quando foi suspenso, quando que vai retornar. Às vezes eles colocam em aberto, a gente sabe que essas informações que eu estou passando agora, eu estou passando dia 15 de abril. Então vocês têm que entender também que isso está mudando toda hora. Então eu vou deixar o link de todas as informações que eu estou passando aqui na descrição do vídeo. E eu recomendo vocês estarem entrando aí antes de comprar a passagem, ou se for fazer uma mudança, já que você já está com a passagem na mão, você entra aí no link e pega a informação mais atualizada. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouco da Air Canadá, que eu acho que ela vai ser a mais simples de todas. Que é a única que tem voo direto no trecho Canadá-Brasil ou Brasil-Canadá. E atualmente o trecho mais famoso dela é o Toronto e vai direto para Guarulhos em São Paulo. Qualquer outra rota que você vai fazer, você faria uma conexão aqui no Brasil e iria direto para a sua cidade. Por exemplo, que eu venha para o Rio de Janeiro, eu iria Toronto-São Paulo e São Paulo-Rio. Então a conexão seria no Brasil. Atualmente, como você pode ver aqui na minha tela, eu estou na tela da Air Canadá. E eu vou mostrar para vocês onde você tem que encontrar. Lá embaixo da Air Canadá, ele está colocando os voos suspensos, que são as rotas suspensas. E aqui na América do Sul, você vai ver que tem o voo para São Paulo. Está vendo? Toronto-São Paulo, ele está suspenso até dia 31 de maio. Então, de acordo com essa informação, no dia 1º de junho, as rotas estariam funcionando normalmente nesse voo. Porém, esse voo está suspenso. É bom você se atualizar, você ver se realmente vai voltar, porque as coisas estão mudando sempre. Então, para a Air Canadá, voltaria no dia 31 de maio. A próxima empresa que a gente vai estar falando é sobre a Copa Air. Ela que faz a conexão no Panamá. E é aquela famosa pergunta que os brasileiros fazem. Ah, eu preciso da vacina da febre amarela para ir no Panamá ou não? Isso vai ser um tema para um outro vídeo. Mas, se você quiser essa informação, vai estar também o link aqui na descrição explicando quais são os requerimentos para você entrar no Panamá. Pessoal, a próxima é... Vocês podem ver aqui que eu estou no site direto da Copa Airlines. Então, ela também está com os voos suspensos, que seriam para... Normalmente, a Rio de Janeiro, Panamá, Panamá, Toronto. E é aquela surpresa que eu te falei. Antigamente, ela estava suspensa até o dia 21, se eu não me engano, de abril. E ontem, quando eu estava pesquisando, eles já estenderam até o dia 1º de maio. Então, por isso que eu estou falando para vocês, sempre estar atualizando aí, sempre olhar os sites. Porque vai ter muitas mudanças e para vocês não serem pegos de surpresa. Beleza? Então, aí, a Copa Airlines, ela tem conexões para vários lugares do Brasil. Que ela para no Panamá e te leva para vários lugares. Se eu não me engano, São Paulo e Rio de Janeiro são os principais, né? Por sim, as duas maiores cidades. Porém, pessoal, eu realmente não achei exatamente eles especificando os voos que nem na Air Canada que eu mostrei anteriormente. Mas aqui, ele está falando que vai voltar a todos os destinos no dia 1º de maio. Que foi suspenso que você, por causa dessa crise dos países fecharem as fronteiras e tudo. Então, se você está planejando voar de Copa Airlines, você já pode começar a se programar no dia 1º de maio. E se puder dar uma ligação, uma ligada lá para a empresa para confirmar se realmente vai voltar, seria aqui a sugestão. Beleza? E a próxima empresa é a American Airlines. Ela suspendeu os voos dos Estados Unidos para o Brasil. Porém, Estados Unidos e Canadá ainda estão funcionando. Então, se você tiver um jeito de chegar nos Estados Unidos, a gente vai falar sobre isso também. Você consegue chegar no Canadá pela American Airlines. Porém, você está vendo aqui o site, então eu vou mostrar para vocês aqui que a American Airlines é a que eu acho que vai mais tomar tempo para as informações que eu vou passar. Porque são muitos voos suspensos e as datas que eles vão voltar. Então, eu vou começar aqui para o... Deixa eu procurar aqui e achar... Está aqui na... Vocês estão vendo aqui a minha tela do computador? Então, eu estou procurando aqui o site. Cadê? Aqui na Latina América. Eu não sei todos os voos, então eu acredito que o DFW seja Dallas, São Paulo. Vocês podem ver aqui. Eles voltariam no dia 7 de julho. E depois a gente iria para o Rio de Janeiro aqui, que seria Nova York e Rio de Janeiro. Que seria no dia 17 de dezembro. E o mesmo voo de Nova York lá do JFK para Guarulhos voltaria no dia 4 de junho. Beleza, pessoal? E aqui Los Angeles, logo embaixo, para Guarulhos. Estaria voltando no dia 25 de outubro. E Miami-Brasília no dia 25 de outubro também. E lá mais embaixo, Miami-Rio de Janeiro, que é o voo que normalmente eu pego. Voltaria no dia 4 de junho. E Miami-Guarulhos, ele voltaria no dia 7 de maio. E depois ele teria duas vezes por dia o serviço voltando no dia 25 de outubro. Realmente tem voos que vão para vários lugares. Tem voos para Recife. Eu já peguei voo para Manaus. Miami-Manaus. Mas eu não vi aqui essa informação. Mas também está suspenso esses voos. Então é bom você realmente dar uma olhada no site sempre para ver. Só que a American Airlines, ela é uma empresa que está funcionando o trecho Miami-Toronto, por exemplo. Então, se eu conseguisse chegar a Miami, que tem empresas hoje funcionando para te levar até Miami. Você conseguiria comprar o voo Miami-Toronto sem problema nenhum. E a próxima empresa que vocês podem ver aqui, eu vou falar sobre a Delta Airlines. Ela, eu me enganei, a American Airlines não é a mais confusa. Eu acho que a Delta tem muitos voos suspensos. E muita, envolve o Canadá também e não só o Brasil. Eu acredito que a Delta seja a parceira da TAM, da Latam, né? A que leva até os Estados Unidos e dali ela que faria o voo para o Canadá. Tá? Então, se você pesquisar no próprio site da Latam, ela está sim levando para os Estados Unidos. Então, eu pesquisei sobre o Miami. Se eu não me engano, a partir do dia 30 de abril, ele já tem voo para os Estados Unidos. Porém, a Delta está com voos cancelados e suspensos, no caso, para o Canadá. Então, como você pode ver aqui, a atualização que eu tenho aqui é de ontem, né? No dia 14 de abril. E você vai descer aqui na tela e você vai ver os voos suspensos no Canadá. Então, os voos aqui suspensos são vários. É melhor eu deixar aí para vocês, para vocês entrarem aí. Que realmente são vários voos suspensos para Vancouver, para Ottawa, para Winnipeg, para Halifax, Calgary, Toronto. Então, é bom vocês darem uma olhada aí. E vocês veem exatamente quanto foram suspensos. E aqui tem uma outra tela também. Os voos que estão funcionando agora em abril. Que eu vou entrar aqui numa outra. Então, os voos que estão funcionando agora em abril para o Canadá. São esses voos aqui que vocês podem ver. De Detroit para Montreal. Detroit para Ottawa. Detroit para Toronto. A gente tem Minna Lápoles para Calgary. Minna Lápoles para Edmonton. New York para Toronto. E Seattle para Vancouver. Aí estão as frequências também dos voos. Tem, por exemplo, vou ler só dois aqui. Que são os dois. Detroit para Montreal. Detroit para Ottawa. Que um é uma vez por dia. Começando no dia 15 de abril. E o outro que é uma vez por dia de Detroit para Montreal. O outro é Detroit para Ottawa. Cinco vezes por semana. Começando no dia 15 de abril. Que seria hoje. No vídeo de hoje que eu estou gravando na quarta-feira. Então, já funcionam esses voos. Então, pessoal. A próxima é a United. É a única empresa que eu achei que realmente está funcionando. Com os voos Brasil-Toronto. E, é claro. Ela está saindo do Brasil para os Estados Unidos. Estados Unidos-Toronto. Então, você vai ter que fazer a conexão. E o Brasil, então, onde está saindo é São Paulo. Então, se você não é de São Paulo. Você vai ter que pegar um voo da cidade que você é até São Paulo. Eu botei aqui como exemplo dia 27 de abril daqui a uma semana e meia. Saindo do Rio de Janeiro Galeão para vocês verem. Já coloquei aqui a moeda, né? Que é o dólar canadense. E, vamos lá. Vou procurar aqui e mostrar para vocês o voo e a disponibilidade. Então, está procurando aí. Só dá um tempinho. E, está aí. Mostrou. Então, hoje tem mais barato como eu coloquei no dia 27. Você pode no dia 26 que está 757 dólares. E, como vocês podem ver, são voos operados pela Gol. Que, provavelmente, deve ser aqui internamente do Rio de Janeiro e São Paulo. E, depois, voos pela Air Canada, que seria Estados Unidos-Toronto. Então, você vê aqui os detalhes dos voos. É exatamente isso. Está vendo? E você pega um voo pela United, de São Paulo até os Estados Unidos. E, depois, um operado pela Air Canada dos Estados Unidos para Toronto. Então, hoje, a opção que eu achei aqui para vocês é exatamente essa. Então, é isso, pessoal. Essas são as informações aí que eu peguei dos sites. Então, se você tem alguma outra rota, algum outro voo disponível para a galera que precisa viajar. Então, deixa aí no comentário. Compartilha que eu só peguei mesmo essas cinco empresas e pesquisei. Mas, provavelmente, tem outras empresas aí funcionando. Então, o vídeo de quinta-feira dessa semana é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E, muito obrigado por assistir aqui o final. Não esquece de se inscrever. Até semana que vem. Tchau, tchau.